Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a sua força sempre. Lembre-se, com Jesus Cristo posso tudo. Sem Jesus Cristo eu não sou nada, nada, nada. Não adianta eu ser o profissional mais realizado do mundo. Ser o advogado mais competente, o médico mais famoso, estar ocupando um alto posto, estar em um alto escalão, ganhar o primeiro lugar, não adianta. Porque se eu não tenho Jesus Cristo, não sou nada. O ditado popular já diz, quanto mais alto, maior é o tombo. A melhor vida não é a mais complicada, mas a mais simples. Às vezes, queremos muitas coisas, as que nos deem destaque, que nos façam ser importantes, que nos façam sobressair diante dos outros, mas no entanto nos frustramos porque não conseguimos realizá-las. Mas na simplicidade do dia a dia, de um passo atrás do outro, realizando poucas e pequenas coisas, é que faremos grandes coisas. Porque no pequeno gesto de um sorriso, de um cumprimento, nos faz mais importantes diante dos homens e principalmente diante de Deus. Deixe o Padre agora rezar por todas as intenções colocadas aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abençoa, Senhor, Senhor Jesus Cristo. Derrame a sua bênção sobre todos estes teus filhos que nos acompanham diariamente. Seja para cada um a sua proteção, o seu escudo contra todo o mal, toda a cilada, todo o acidente, toda a violência. Que de hoje em diante nenhum mal atinja este teu filho, esta tua filha. Nós pedimos que a sua bênção protetora recaia sobre as nossas vidas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, sigam em paz e que o Senhor os acompanhe. O Padre Alessandro volta amanhã. Se Deus quiser. Você ouviu na Liberdade FM A bênção do Padre Alessandro Campos O Padre Sertanejo O Padre Alessandro Campos O Padre Alessandro Campos O Padre Alessandro Campos